NeuSul TV apresenta Papos Aleatórios com Larissa Drozaki. Fala pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Papos Aleatórios. Eu, Larissa Drozaki, trouxe aqui agora o Dudu Filete, meu conterrâneo lá de Armazém, Terra Boa. Dudu é cantor, ele é músico, compositor e vai estar dando uma palavrinha aqui pra gente agora nesse nosso bate-papo. Tá bom, gente? Então, Dudu, quer falar um pouquinho? Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, boa noite. Quero te agradecer pelo convite, é um prazer e tô curioso pra saber das suas perguntas. Então tá, bora lá, galera. Então, vamos lá. Dudu, quando é que você iniciou a carreira de cantor? Porque a gente sabe que você já tá nessa tri há muito tempo, né? Quando é que você iniciou? Eu posso falar que quando eu tinha nove anos de idade, eu comecei tocando numa banda de Armazém, né? Um extrato som. Olha que legal! Eu tava na mãe, final de semana, e tava falando pra uma pessoa lá da Santa Terezinha, que o meu primeiro baile foi lá na Santa Terezinha. Sanga Morta? Sim, é bem interior lá, galera. E é muito lindo, né, Larissa? Sim, é lindo de viver lá. E foi, acho que em 90 e... 90? Não sei, 90, 89, se eu não me engano, alguma coisa assim. É, temos uma estrada longa aí. Faz tempo, né? E, assim, como é que tu, aos nove anos, daí foi a sua família que percebeu e você começou a cantar por incentivo da família? Ou como é que descobriu, assim, nossa, o Dudu tem talento, assim? As primeiras pessoas que acabam, pai e a mãe, né? Eles viram que eu cantava. O pai falou pra mim, um tempo atrás, que eu, com dois anos, eu já cantava uma música, era bem afinado. Eu cantarolava, né? E foi uma coisa, aí no colégio, sempre cantando, e nas festas de família, e assim vai, né? Eu lembro que o vô era, o meu vô Ardócio, dali de Gravatal, o vô era político, né? Sim. E naquela época tinha uns comícios, e ele me levava pra cantar nos comícios. Olha, que legal. Cinco anos, seis anos. Nossa, bem novo. Então, passava a ser um showmício, né? Sim. Sim, sim. E, assim, há quantos anos até hoje, daí, depois você passou pra alguma outra banda, né? Que a gente até conhece bastante. Eu cantei no Vô Livre, né? Aham. Depois, eu cantei no Citação, depois no Vô Livre, depois eu fui cantar nos... Eu fui jogar futebol por dois anos. Ah, mais um talento. Sim. Aí eu joguei, e daí voltei pra cantar, cantei nos Marcianos, em Tubarão. E, em 99, eu vim pra Florianópolis cantar com a Banda Zavajos. Sim. E tô aqui, até hoje, são 23 anos. Nossa, uma... 23 anos, quase 24. Uma aliança, então, que deu certo aí, né? Entre vocês aí. Foi indo em algumas bandas, adquiriu bastante experiência. É, as Zavajos é que, depois do The Voice, eu até montei uma banda que se chamou Eclete Cools. Ah, foi? Sim, mas a gente, quando eu falo a gente, eu falo da Lu também, né? Sim, claro. Que é a mãe dos meus meninos. Que é uma grande cantora também, né? Uma grande cantora. E hoje, nós voltamos com a Zavajos depois de três anos, né? Sem contar com a pandemia, né? Eu tô falando, há dois anos antes da pandemia, a gente voltou, mas a pandemia veio, a gente deu uma... E agora a gente tá de vento em poupa aí, trabalhando um monte. Que bom. Muitos eventos, agradecido por isso. Depois a gente pode colocar o telefone da Banda Zavajos. Com certeza. Se tiver interesse, né? Com contar. Hoje eu tô aqui, a gente tá aqui no Jazz In, né? É, pra quem não sabe, estamos aqui no Jazz In, aqui no Shopping Beira Mar, em Florianópolis. É, tem um especial do Fred Mercury que eu faço hoje. Olha, que chique, né? Porque quem consegue cantar a Feira de Mercury é outro nível, né? Então, não é mais... Mas assim, Dudu, você já pensou em cantar a carreira solo? Depois até vamos te perguntar do The Voice, da tua experiência lá. Mas atualmente você tá na Zavajos, mas também canta solo? Sim. Ou como é que é a sua... Eu gravei um CD, Larissa, eu gravei um CD em 2016 que se chama Amizade, né? Eu fiz uma turnê pelo Estado e, além da Zavajos, tem o Dudu Filete Banda. Ah, olha só. Dudu Filete Banda, eu tenho um repertório do meu CD, né? Autoral e de músicas de cantores, compositores, poetas, pessoas em que eu acredito, né? Com mensagens em músicas que eu acredito. Ah, que legal. É um repertório todo de versões. Versões de... Sim. Do próprio Fred Mercury, do Renato Russo, do Cazuza. Ah, hum. E tem as músicas autorais, né? Sim. Do CD Amizade. Ah, muito bom. Bom, e assim, você até chegou a falar rapidamente já no The Voice. Como é que foi a sua experiência lá? Porque todo mundo acompanhou, com certeza, quem conhece o Dudu aí, eu tenho certeza que viu ele na época lá cantando, competindo, né? Como é que foi pra você essa experiência, o nervosismo? Como é que foi pra você estar lá, o Lulu Santos te avaliar? Ah, hum. É. Aqui a gente acaba... Quem acaba avaliando mesmo, você se coloca na frente de todo o povo, assim, né? Aham. Te avaliando, né? É uma responsabilidade muito grande, mas é muito bom também. Sim. E te deu um nervoso, assim, coração a milho? Ah, porque sim, muito. Porque eu lembro que a sua música foi até bem difícil, nossa, foi uma música bem complexa. É. Sempre, imagina, né? Aham. Você cantar pra milhões de pessoas, você... É. Apesar de já estar na música já... A nível nacional. Há 30 anos, há 30 anos trabalhando com música, eu já... Na época que eu fui no The Voice, sempre tem aquela coisa, aquele nervosismo, aquela coisa, aquela ansiedade, enfim, aquele frio. Mas você me perguntou da experiência, é sempre positiva, né? É sempre positiva, desde que você consiga se colocar à disposição pra aprender, né? De estar ali absorvendo, aprendendo uma coisa aqui e ali. Então, é sempre positiva. Sim, muito bom. E, bom, pra quem conhece a Camerata, você canta lá também. A gente sabe que a Camerata, ela também, ela... O evento é de músicas clássicas também, né? É, a Camerata tem vários projetos, né? Que eu, por exemplo, eu vou falar dos que eu participo, desculpa, eu toquei no microfone. Tudo bem, não, tá tranquilo. Eu participo do rock, do rock, desculpa, não. Eu participo do pop Camerata, né? Mas tem o rock Camerata também. Eu participo do Queen Camerata. Queen Camerata. É, do Camerata sertanejo. Mas tem, é... A Camerata tem vários projetos, né? Pra mim é uma honra, né? Uma satisfação muito grande de estar cantando com a Camerata. É, com uma orquestra. Eu preciso falar pra eles que eu me sinto melhor quando eu tô do lado deles. Aham. Sim, com uma orquestra ali. É lindo, é maravilhoso. De grandes profissionais, coisa linda, né? Você imagina. Não só, eles são talentosos, dedicados e disciplinados, né? Ótimos. E já teve algum perrengue na vida que você passou inusitado? Assim, nossa, a gente vai agora apresentar, fazer um show e aconteceu alguma coisa? E agora, como é que improvisa? Já cantou de improviso? Já aconteceu alguma coisa assim nessa estrada longa aí? Eu não saberia de precisar agora. Mas, quando você tá fônico, sem voz, porque você tá cansado e cantou muitos dias e não dormiu direito, enfim. Sim. Você tem que dar uma volta nisso tudo, né? Pra poder se apresentar, né? Sim. Então, talvez seja a coisa mais difícil, né? Quando o cantor tá com a voz comprometida, né? Mas, acaba se dando o jeito, né? Sim. E você dá alguma dica pra quem tá batalhando aí, tá nessa luta como cantor? Porque eu acho que deve ser uma batalha você se inserir também no mercado, assim como muitas profissões. Mas essa de cantor é desafiadora, porque você precisa atrair o público até você, né? Você precisa fazer com que o pessoal goste. Você dá alguma dica pra quem tá iniciando nessa carreira, que tá em busca de tá trilhando também essa carreira? Você dá alguma dica pro pessoal aí, que também é da sua área? Larissa, eu acho que a sinceridade no trabalho, né? A disciplina, a persistência, a perseverança, tudo isso são fatores que ajudam e que contribuem para que o trabalho venha a dar bons frutos, né? Então, acredito que pode parecer clichê essas palavras, mas elas são fundamentais. E a ação, né? E fazer, não deixar no papel, colocar as ideias em prática. E quem são os ídolos que você se inspira, cantores que você se inspirou também já nessa sua carreira, assim, pra montar o seu repertório? Sim. Sabe que tem muitos cantores que eu não canto as músicas deles. Por exemplo, a Mercedes Sosa, eu gosto muito, a Elis, o Milton Nascimento, o Fred Mercury, o Steve Wonder, o Luiz Miguel. Só gente fera. Sim, gente muito boa. Eu não canto a música de todos, né? Mas eu também gosto muito de esses cantores por ofício, né? Eu também gosto de ver aqueles que não são cantores por ofício, assim, compositores, não são tão excelentes cantando, mas tem uma sinceridade na voz, né? Legal, legal. Gosto muito da Simone também, cantora. Não, só boas inspirações aí, né? Só cantores já também de sucesso consolidados também aí no mercado da música. Dudu, deixa eu ver se eu teria mais alguma perguntinha aqui. Queria saber se você dá uma palhinha pra gente. Vamos combinar uma coisa. Eu ia combinar, eu ia dizer pra você gravar um pedacinho do show e colocar no... Pode ser também, mas... Mas eu posso cantar? É, que é a capela, a capela. Você pode editar? Uhul, bravo! Que legal! Muito obrigada, Dudu, por estar aqui. A gente conseguiu bater um papo rápido mesmo, é papos aleatórios, são papos diferentes. Então a gente conseguiu conversar um pouquinho com o Dudu. Queria fazer meus agradecimentos pra MeuSul TV, o Ivo, o Coan, o Jazim, que tá aqui cedendo esse espaço pra gente estar aqui conversando. Dudu, principalmente, né? Por ter cedido essa conversa pra gente, pra estarmos conversando aqui. Ah, antes que eu me esqueça, o oferecimento também da Caju, que lançou agora o produto Telemed, tá? Eles também estão apoiando aqui esse programa. Então é isso. Muito obrigada, Dudu. Um abraço maravilhoso estar te vendo aqui, tá bom? Obrigado. Um beijão pra você. Um beijão pra todo mundo. Beijo, pessoal. E que estão convidados pra vir me ver cantar, né? É, isso aí. Até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!